Fala galera, beleza? Me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial, né galera? Tô aqui novamente na pedeira, né? O marrom tá ali, o marrom que eu fiz, né? Vim ontem, fiz um cabo, ficou um cabo bom e cortei o mato na rodagem ali, né? Tava muito mato, o caminhão subiu, tava muito ruim, né? Para eu subir pra cá, eu vim ontem fazer serviço, né? E coloquei um cabo no marrom, né? Hoje amanheceu por aqui chovendo, né? Mas se eu estiver não, né? Foi a noite todinha aquela chuvinha fininha, né? Tá até agora chovendo aquela chuvinha fininha, né? Não sei se vai dar pra fazer alguma coisa, bora ver, né? Vou mostrar a rodagem pra vocês aí do que foi que ficou. Tá trabalhando, tô com a mão aqui toda cortada do mato, né? Peguei uma serra com um colega meu E abri aqui a rodagem, né? Os capim estavam fechando demais, o capim tava ruim, né? Aqui, eu me sinto aqui, ó Tá nessa beira daqui, ó A rodagem tava fechando Porque eu não tava pra passar de moto Se molhava todo um capim que arriava assim O capim arriava pra dentro da rodagem, olha aí Olha só Isso aí, ó De um lado e de outro Olha aí, agora ficou mais E aqui no meio também, né? Olha aí, ó Agora tá certo A rodagem tá mais limpa, né? Agora foi um murro Eu saí aqui, ontem era Meu dia Meu dia tava assim, tava Tinha hora que tava mais grossa, chuva Tinha hora que tava mais fina Mas foi quase Até a hora que eu saí tava assim Nublado e chovendo, né? Não sei se hoje vai ser Do mesmo jeito de ontem Eu comecei lá Da entrada, lá pessoal Lá da entrada Os dois lados, né? Desse lado e desse Aí que serve isso aí Ali é a rodagem principal, né? Passar ali, né? E agora eu vou Eu vou descer ali embaixo Agora, pessoal Vou Tomar um cafezinho, né? Pra subir pra Pra ver se dá pra fazer alguma coisa Que foi em Deus, né? Pra ver se dá não Vai dar pra fazer alguma coisa Que foi em Deus, né? Valeu Acompanha aí o capítulo aí E aí, pessoal Agora eu vou testar o marrão, né? O barulho aí Que tá roçando mata ali, né? A máquina tá roçando mata ali, né? Aí eu vou testar o marrão O outro lado do marrão E vou testar o cabo no outro O cabelo Olha aí A ferramenta do cabo Tem a saboneta E essa manta Eu tô tirando um pedaço de feio, né? Vou mostrar aqui a vocês Daqui a pouco Vai ver se Logo logo vocês tremam Bastante, né? Olha Trem de verdade Para ver E aí E aí Vamos lá. 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 falta de vir aqui. Vamos lá. Olha aí, o papel daquilo que eu tenho é essa daqui, né? É de R$ 600,00 o milheiro, né? Essa aqui, ó. E a sobra é a pequena, né? Aqui, ó. Aí é de R$ 400,00, né? Aqui é de R$ 400,00 e aqui é de R$ 600,00. E aí é de R$ 100,00. E aí é de R$ 100,00. E aí é de R$ 100,00. Aqui é pequena, aqui é aqui. Aqui é aqui. Aqui é aqui pessoal, aqui eu boto para a pedra pequena. Aqui é a pedra pequena. Aqui é aqui. 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 A gente vai fazer uma pedra cheia, né? Essa aqui se chama pedra cheia. Esse aqui é o que eu boto para vocês. Valeu. E aí pessoal, estou aqui pegando uma ponta, né? Estou aqui pegando uma ponta. Olha aí pessoal, material de qualidade aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Isso aí. Lembrando que a pedra é clara assim com o rapido no final de semana, né? Olha a diferença aí, pessoal. A pedra... A pedra cheia, não é a pedra grana. É a pedra cheia, né? A pedra pequena. Aqui é de 600 e aqui é de 400. E aí, pessoal, você acha que é melhor tirar qual? Tirar de 600 e tirar de 400? E aí, pessoal, você acha que é melhor tirar qual? Tirar de 600 e tirar de 400? Deixa aí nos comentários aí. Valeu! E é isso aí, pessoal. Isso aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostou, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E não esqueça de tocar no sininho de notificação, né? Para receber esse próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, galera? Olha pra aí. E aí, a pedra que tá aqui hoje, o rapaz ali tá cerrando um mato ali com a máquina, né? Vamos, 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 vamos. Olha lá. Isso aí. Valeu a pedra que tá ali, ó. Só o ouro. Valeu! Bota abraço! Voo, amém, Masters. Voo, vai. Voo... Voo, vai.